É o momento 97% dos prefeitos estão apoiando e eu coloquei no decreto que a nossa força policial estará à disposição do senhor prefeito, desde que também tenha o fiscal de postura da prefeitura acompanhando os policiais, porque ele sim tem a prerrogativa de multar ou de cancelar o alvará ou de suspender por um período. Então, não adianta apenas a presença do policial, a presença do policial, por ordem minha, o comandante da polícia e também aos delegados regionais que estejam auxiliando os prefeitos para que a fiscalização seja feita pelos seus entes. Então, gente, é um momento delicado, nós estamos aí com a sobrecarga enorme, a Goiás hoje já está com 80% de ocupação, nós já estamos ampliando o que nós podemos, mas vocês sabem que não podemos ampliar, quando as pessoas às vezes falam, pode criar mais, não é criar leito, criar leito não é algo assim que você fala, olha, eu vou fazer um bolo, me dá a receita do bolo aí, não é isso, tem que ter pessoas qualificadas, uma equipe preparada para poder tratar aquelas pessoas, não é algo que se improvisa. Então, por isso, minha gente, vamos ter essa compreensão, vamos trabalhar de mãos dadas, de uma forma conjunta, para que não tenhamos uma situação de colapso da nossa rede hospitalar no estado de Goiás. E a gente tem uma desvantagem agora nessa segunda onda, que existe um hospital de campanha a menos, o de Águas Lindas. Era um hospital que foi dado pelo governo federal, que sempre funcionou mais ou menos, nunca foi 100%. Então, mas de certa forma, isso impacta as vagas nas cidades do interior do estado, é um hospital a menos. O que está sendo feito é ativar mais leitos nos outros hospitais para absorver essa demanda extra, é o que é possível fazer nesse momento. E especialistas da área da saúde defendem a lei seca como uma medida urgente para frear o avanço da Covid-19 em Goiás. Se nada for feito, eles acreditam que um colapso no sistema pode acontecer em, no máximo, 30 dias. Para a médica e imunologista, a medida de proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir das 10 horas da noite, já é um começo para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. Se a partir das 22 horas não é poder vender mais bebida alcoólica, em geral as pessoas querem voltar para casa. Então, nesse sentido, você diminui as chances de você continuar mantendo o período maior de convívio com as pessoas num ambiente que ninguém usa máscara e que a probabilidade de infecção é muito maior. Ela explica que em um ambiente fechado, com música e muito barulho, as pessoas tendem a ficar mais próximas e a falar mais alto e, assim, expelem mais partículas virais. Ela também avaliou o efeito do álcool nas pessoas. O uso do álcool, ele desinibe as pessoas e elas se tornam mais próximas, elas querem tocar umas às outras, a intimidade se torna mais aguçada. Segundo a imunologista, os cuidados deveriam partir de cada um individualmente. Mas, diante do risco de uma segunda onda mais forte, não descarta chegar o momento de um fechamento mais rígido das atividades em geral. Tem que lembrar que em Goiás nós nunca fizemos lockdown. Nós só fizemos quarentena. E dependendo da situação que nós chegarmos aqui, nós vamos ter que fazer lockdown. E aí, aí vai ser pior. O decreto que determina a lei seca em Goiás foi assinado na terça-feira pelo governador Ronaldo Caiado, depois que o número de casos e mortes causadas pela doença voltou a aumentar e o índice de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ultrapassou os 80%. A capacidade de expansão e de cuidado em relação a leitos, ela está sendo consumida. Que simplesmente gestão da saúde nesse enfrentamento da pandemia não é suficiente para superarmos a pandemia. Nós precisamos ter medidas da população também, de outros setores, para que possamos juntos enfrentar e superar essa pandemia. Se nada for feito, se não houver essa colaboração, em 30 dias tem grande chance de ter colapso do sistema de saúde.